Olha, um homem de 72 anos foi encontrado morto por vizinhos após ter sumido. Ele estava desaparecido e foi encontrado sem vida. Bom dia, Rudy. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E Luiz Soares de Oliveira, de 72 anos, foi encontrado morto no final da tarde de ontem em sua propriedade rural, localizada na MS-240, próximo ao bairro Jardim Carina. De acordo com uma testemunha de 43 anos, o idoso era alcoólatra e sempre recebia visita de vizinhos por conta do problema com a bebida e os vizinhos também acabavam passando na propriedade para averiguar a situação do local. Após notarem o suriço do idoso, os vizinhos foram até a propriedade rural e encontraram Luiz já sem vida. Segundo a Polícia Militar, o idoso foi encontrado deitado nu. Ao lado da cama, havia uma garrafa de bebida alcoólica, além também de sinais de vômito. A Polícia Civil e a perícia também estiveram no local. O caso foi registrado como morte a esclarecer na primeira delegacia de Polícia Civil aqui de Paranaíba. A Polícia Civil e a perícia também está no local. A Polícia Civil e a perícia também está no local.